Há quase uma semana, o Lupercio está com dificuldade para sair de casa. É que o esgoto está correndo bem na porta da casa dele. Eu sei que cadeira de rodas, né? Eu tenho que ficar dando voltas, certo? Ou ir até no meio da outra quadra, ou ir para o sentido contrário da minha casa, porque senão a minha cadeira enche de esgoto no pneu. Então fica complicado, além do mau cheiro, né? Moscas. Então já está começando a chegar até para dentro de casa. Para piorar a situação, o DAE não tem previsão para o conserto. Falou que não teria previsão para quando eles viriam ver. E por telefone não adianta, liga, não atende o número do DAE. Então é complicado. E essa é uma situação recorrente no Jardim Petrópolis. Este morador conta que pelo menos uma vez por mês tem vazamentos por aqui. Por isso ele acredita que teria que ser feito um trabalho de manutenção das tubulações. Eu acho que teria que fazer uma averiguação em toda a rede de esgoto aqui para saber o que está acontecendo. Pega desde onde tem as bueiras, as pontes, para saber todinho, para poder desentupir. Porque senão você entope um, daqui a pouco entope outro. Aí volta todo o problema de novo aqui. Não vai em dez dias, você pode voltar de novo. Se você limpar tipo amanhã, daqui a dez dias você pode voltar que vai estar outro entupido por aqui. Se fizer só uma pequena manutenção só.